Gostaria de conhecer os maiores fabricantes de pano de chão e pano de prato? Pois nesse vídeo eu irei te revelar o grande segredo aí, escondido pelos grandes lojistas e também pelas grandes sacoleiras que visitam a cidade de São Paulo na busca de pano de chão e pano de prato por um preço extremamente baixo. Portanto, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho nesse vídeo para não perder nenhum detalhe. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades porque aqui no meu canal eu tô sempre trazendo aí dicas incríveis a respeito de bons fabricantes que trabalham aí com roupas baratas no atacado e também aí com pano de chão, pano de prato e vários outros tipos de produto. Por isso, se esse tipo de assunto te interessa e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Trabalhar com a revenda de pano de chão e pano de prato é uma excelente dica aí para você ganhar dinheiro empreendendo. Isso porque esse é um tipo de produto que pode fazer com que você lucre entre 200 e 500% na revenda. Ou seja, as margens de lucro são muito incríveis e quando você conhece um bom fornecedor que trabalha aí com pano de chão e pano de prato por um preço baixo, você já aumenta aí muito aí de cara as suas chances de lucrar bastante nesse ramo. Rua Bressa A Rua Bressa é o melhor lugar do Brasil hoje para você estar conhecendo bons fabricantes de pano de chão e pano de prato no atacado. Isso porque dentro dessa rua estão aí presentes alguns dos maiores fabricantes do país. É lá que grandes sacoleiros e grandes lojistas conseguem aí encontrar pano de chão e pano de prato no atacado por um preço extremamente baixo. E para te ajudar, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você poderá ter acesso a contatos de fabricantes que estão presentes nessa rua. Essa informação está incrível e você não precisará pagar absolutamente nada para ter acesso a ela. Portanto, fique ligadinho aí que já já eu te conto como que você poderá ter acesso grátis aos contatos dos maiores fabricantes de pano de chão e pano de prato lá da Rua Bressa. Mas antes, deixa teu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Quando você deixa o teu like aqui no vídeo, você nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa onde a gente revela de graça contatos de excelentes fabricantes. Por isso, deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho. O teu like é o nosso patrocínio. Literalmente, não custa nada. Em um segundinho, você deixa teu like. Por isso, deixa aí teu like para fortalecer o nosso trabalho. Como ter acesso aos melhores fabricantes da Rua Bressa? Como eu comentei no início desse vídeo, lá na Rua Bressa estão presentes os maiores fabricantes aí de pano de chão e pano de prato no atacado. É dentro desse lugar que você terá acesso aos menores preços. Por isso, quando você conhece bons fabricantes presentes na Rua Bressa, você já aumenta aí e muito de cara as tuas chances de sucesso trabalhando aí com pano de chão e pano de prato. E para te ajudar, eu separei uma mega lista grátis com contatos dos maiores fabricantes de pano de chão desse lugar. E para ter acesso a essa lista, você não vai precisar pagar absolutamente nada. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, pois eu vou revelar os contatos desses fabricantes somente lá em meu blog. E eles serão apresentados para pessoas realmente interessadas em fazer sucesso ganhando muito dinheiro na revenda aí de pano de chão e pano de prato. Por isso, se você tiver comprometido com o teu sucesso e quiser ter acesso aos contatos desses fabricantes sem precisar pagar absolutamente nada por isso, vai aqui no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar os contatos desses fabricantes ainda hoje. Espero de todo coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha ele com teus amigos, pois quando você faz isso, você nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Ah, e se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!